Música Dizem por aí que eu sou o rei da mamada Caçador de patrocínios Comunista, esquerdo ou pata Dizem também de arte Ninguém mais precisa Quando tudo acabar Por favor, alguém me avisa Dizem que eu lamo Nas tetinhas da cultura Quando o artista canta O idiota tem loucura Bando de hipócritas Lamendo a sandália De gente liga e curta Ignorante o magentária Eu podia estar roubando Eu podia estar matando Eu podia ser o líder da milícia na chacina Eu podia estar ganhando até um dólar por vacina Mas eu sigo trabalhando E compondo e cantando A erguer uma nação desta latrina Cumpri bem sinceramente a minha sina Você, por sua vez, se orgulhando Tá bravada De ser apoiador Imbecil, sociopata É quem quer É que é treve Cada qual tem a cultura que merece Ordinário É que é treve É que é a cultura que merece Dizem por aí que eu sou o rei da mamada Aê! Aplausos